Vai pro saque agora, recebeu, Japa, Guigui, tira o peso, vai sair embaixo já, lesão, botou o jogo Vinicius, lesão, tira o peso, tá embaixo de novo Japa, Guigui, acelera, lesão tá embaixo, Vinicius, trabalha a bola, olha o lesão na paralela, chega o Japa, já botou o jogo, Guigui, Japa volta, meio fundo, Vinicius foi na bola, lesão trabalha, Vinicius, lesão, botou o jogo já o Guigui, Vinicius, Legão, chega, Vinicius, tira o peso, Guigui, tá embaixo, Japa, trabalha a bola, olha o Guigui, na diagonal, curta, vira lá, o puta consegue!